Salve galera, bom dia! Hoje estamos aqui com o visitante ilustre, né? Chulé, meu amigo e cofundador do canal Safari Garden veio dar um help aqui pra nós, né Chulé? Que estamos chegando aí nos 80 mil, bacana, né? Tô feliz com esse avanço do canal e a gente não sabia como fazer o bendito sorteio, né? Então Chulé veio aqui dar uma força pra gente, passar as diretrizes aí e aproveitar pra pegar umas plantinhas, né Chulé? Vim buscar uma encomenda aqui pra agência, fazer a recepção legal lá Chulé agora tá tocando a agência, que ele já tocava em paralelo, né? Mas tá se dedicando integral, tá rolando legal Chulé? Tá rolando, tá legal! Massa demais, desejo todo o sucesso do mundo lá pra vocês, cara! E com plantinhas na entrada é sempre melhor, né? Com certeza! Pode crer! Dá uma outra vibe pro lugar, né? É isso aí, então muito bem! Legal? Era só pra dar um alô mesmo, satisfação mostrar pra vocês esse que fez tanta parte aqui do nosso canal, né? E satisfação pra mim poder, entre aspas, né? Atender, porque não conseguimos achar exatamente aquilo que eu queria, né Chulé? É difícil! É? Eu fiquei exigente, né? É, isso aí! Tem que ser, né cara? Na verdade tem que ser exigente, senão o trabalho não fica exatamente como a gente quer Então beleza, galera! Joia meu, joia do Chulé! Joia, logo mais tem um sorteio de 80 mil inscritos aí! Aproveita, esse é o momento de vocês se inscreverem, né? Esse sorteio vai ter, vão ser 4 sorteios, na verdade, porque a gente não fez o de 70 Então esse é o momento aí de vocês se inscrever, sob a supervisão do nosso querido Chulé! Tá joia? Então um grande abraço, joinha daqui, joinha daí! Falou! Obrigado.